O Ops é o que vou achar Ninguém me impedirá De meu sonho alcançar Nada é que eu alcance e eu não vou parar Morar Vou ser o rei dos pirais Essa é a minha data Seu homem como esse Eu sempre vi espíritos Mas aquela garota é diferente Então? Quer dizer que você consegue me enxergar? Meio que sim Não existe somente esse plano no universo Eu sou o que vocês chamam de Deus da Morte Meu trabalho é purificar as almas que caíram para a escuridão E ajudar as boas a encontrar um caminho certo E não rolam nesse lugar Não se meta Ela precisa de ajuda Quer salvar sua família? Então se torne um Deus da Morte Pegue minha espada e enfie ela no seu peito Assim meus poderes passarão para você Mas é temporário O meu nome é Hulk Akutic E o meu é Ichiko Kurosaki Isso vai ser divertido Isso vai ser divertido Eu era pequeno Lembranças embaçadas Não me lembro Bem de nada Mas sei que sempre pude Ver almas Ver almas Tudo mudou Naquele dia Um hall Atrás da minha família Devo aceitar Ou morrer Claro que eu aceitaria O seu poder É estranho que Não é nada estranho pra mim Pois desde pequeno Já podia ver tudo isso Eu vi Espíritos Que se comunicavam E caminhavam Por aqui Me treine Pois agora preciso te substituir Jirigami Subis De tuto A decisão da minha ajuda Muito bem Ajudou Pois ela mandou De dar O seu poder pra mim Nunca foi acusada Apenas por salvar a mim O poder dele é bem maior Isso é espiritual e reprime O irmão dela tá caçando Diz que ela cometeu o crime Que é levado Eu não posso deixar Ela me salvou Então eu devo salvar Treinamento Que sou cara Salvada Que eu não me preciso lavar Reindigias vai Ser executada Reindigias invasão A sociedade das almas Traça a execução Há de acontecer Pousamos aqui Invadindo o Golden 3 Você quer uma boa batalha Entre eu e tu Tudo nesse cor Que sou Como pode pro meu irmão Deixa ela nesse estado Nem devia ser eu aqui Você quer devia pensar O teu orgulho não é nada Não sei quem é o que eu sou Sei que não sou o mesmo Não sei quem é o que eu sou Não sei quem é o que eu sou Tá venceu de mim Mas de novo não vai Meu poder quita em mim A diferença cai Será que cê pode? Será que é capaz? Vamos decidir suor Essa é minha Pagai Eu acho que sou uma Carcaça quase a perdida Sem alma, sem nada Oh, 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 oh Sou só eu e tu Oh, 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 oh Sangue é tu Cê não pode me ver Tem alguém em meu lugar Esperando o amor Que eu me passarei Entre deuses da morte O que eu sou O que eu sou O que eu sou Rítido Mais emzoa Nossa invasão sem favor Manipulou tudo de todos Buscando Hulk e Okua Ele é uma grande ameaça Me juntarei na batalha Rolam agora hunkers Com as máscaras arrancadas Eu me vejo desondagem Uma fera no combate Esperado no meu poder Agora mudando o saque Para o morrer de medo Puxa proteger Invade não é comum Inunciamos o resgate Mas com Esse golpe fatal Vingudo com a espada Pede pela batalha YouTube Mascaro minha cara A diferença é gritante Me vejo cara Com a morrer Não vai dizer que cê pode Com a forma de um vasto morrer Só com o balanço da espada Pede o seu braço remorrer Liga-me ou rola O homem que se descontrou A nega chance Pois não me azampado Tô Dias em me Por isso em manipulação Não tô Meu pai cheiro em caminhas Mas explica quem eu sou Vemos derrotados Então nada de outro lado Se teve um passo a frente Pela área Vida inteira Treinado Em um certo lugar No passe De outra maneira Serra a batalha final Então eu não posso ser frau Vai me ensinar logo Ir Rescita o último passo Te retiro Vamos lutar em outro lugar Lutar não Eu acho que eu vou te humilhar Só com a mão Eu paro esse ataque Se eu Queria ser Deus Mas que patético Esse Deus Então nem tenta Você nem vai sentir O rei Atsu Que cara é essa? Você tá desesperado Evolui novamente Mas ainda não é páreo Lamento Mas em luz As suas não caem É que definitivamente O imortal não vai morrer Só que definitivamente Você não pode me vencer Então se faz necessário Sacrificar meu poder inteiro Eu acho que sou uma carcaça vazia Perdida Sem água Sem nada Sou só eu e tu 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 Você não pode me ver Tem alguém em meu lugar Esperando Oh Eu me maçará Entendendo se está morto De o que eu sou O que eu sou E tivo E tivo